VOLTAMOS Eu dei um olho em você VOLTAMOS E ela ta atravessando a placa E ai galera Ela ta com a nádega enfiada na placa E ai galera Se inscreveram? Eu acho que não né Gente Olha a bunda da Megane Gente Vamos entrar na caverna de gelo É frio Olha aquele pokemon Como se a gente já não tivesse visto esse pokemon Ta frio la fora Vamos ver se tem alguma coisa Tem nada Eita alguém ta me ligando Shady É o cara do Bleach Sim ele quer uma Ele quer aprender como dar um soco Como fazer um anime bom Vamo la É só não copiar o One Piece Nossa Bleach não tem nada a ver com One Piece Então não Mas se quer fazer um anime bom É só não copiar o One Piece É porque se copiar o One Piece vira um anime sensacional Sim Que quebra vários recordes mundiais Eita nois Vou capturar Já era É do time Não vai ser do time Mas eu vou capturar Porque não tem como escapar Ela é um meme ambulante É Eu tenho o nome pra ela Eu tenho o nome pra ela Vera Verão É É se bem que o Vera Verão não é Olha só Diogo Você ta melhorando nos nomes aí Bigodinho Ah eu não vou falar outro Peludinho Ai Por favor Queima ele Jesus Queima como assim? Queimadora de gelo A contância Deus que mal Uhu Estamos dentro de uma caverna 3,5 vezes mais de chance Melhor que ultra bom Plim 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 Jinx Boa Vai fala ai Fala o nome Vera Verão Vera Verinha Vera Inverno porque ela é de gelo Ah é Acho que não cabe Mas vamos ver né Coloca em nós Como? Vera Winter É tio sei lá Vera Espaço Porque acho que cabe Não não cabe Vera Winter Porque era pra ser verão Mas ela é de gelo Uhu que frio Vera Winter Porque é chique Ingrish Ingrish É chique Ingrish É chique Pronto Com Y e com K Hum Sinto que tem itens pra cá Tá perto Tá perto Cucucucuc Ai droga Esses quebra Ai meu deus Me lembro de Undertale Não Já errei Eu feio Já acabou tudo Pronto O pior é que eu sempre fui bem nesses negócios Mas É É o Dioguinho Ah é sou eu Sou a burrice Culpa do Dioguinho É você é burro a culpa é minha Culpa do Dioguinho Culpa do teu pai Culpa do tua mãe Eita 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 Culpa do Dioguinho Ai consegui Ih Aqui tem Um item Que eu vou sofrer pra pegar Ou não né Yes Waterfall Yay Eu esqueci Eu adoro como eu tenho uma HM assim perdida no meio Sim Será que Hum Será que o Balboa aprende? Não Balboa não Balboa morre se ele É Não Incompetente Vai ser incompetente lá Sei lá onde Ah pera ai Esse espacinho aqui embaixo Da pra entrar Acho que não né Não Pelos meus cálculos não Pelos meus cálculos Deixa eu ver Aqui eu acho que deve ter Não Ta perto Ta perto Ta perto Eu vi ali Yeeey Ah é Peludinha Swinaby Deixa eu só dar uma cabeçada Ih Então mata por favor Ai caramba Eu pensei que ia matar Peludinha apareceu Eu quero pokebola Porque eu gosto de Meu time principal Eu gosto de que tira na pokebola Não em pokebola de face Ai que trouxa Três Yeeey Ele vai ser do nosso time Yeeey Aeee Peludinha apareceu Ia ser o certo pokemon desgraçado Que a gente não conseguiu pegar É o pokemon porco Ele fica esfregando o nariz dele no chão Para procurar e cavar por comida Ele algumas vezes cava por fontes quentes Fontes termais Ta bom né E ele deve morrer com isso Porque é calor Muito a ver com peludinha Vamos lá E ai Peludinha Peludinha sim Não vou chamar ela de choronha O que? Choronha Você não tem pelo na choronha de alguém? Agora sim Que a gente recebe Um banho legal Depois do Não Será que é choronha? Qual foi o que ele falou? Nega O que? Neganil Ops E agora O outro aí Choronha Vai ser choronha mesmo? Todos de acordo? Peludinha Não Peludinha não É muito simples Peludinha Peludona Ai meu deus Ta bom Vai peludona Meu deus É agora que a gente leva um banho Peludona Hoje Peludona pode ser várias coisas E se for velcro? Não Eu acho que que tem a ver Aranha peluda Será que cabe aranha peluda? Aranha 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 pelo só cabe Tem nada a ver Aranha pelo Vai Pensa no nome Peludona Já sei Ah não Deixa eu ver se cabe Peladona Peladona Já sei Já sei Olha só meu nome Ah não Olha só o nome Olha só o nome Pensa no nome Bola 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 Ai meu deus Bola peluda Gente Que que é isso? Não Todo mundo tem bola peluda Vai fazer o que? Ah não ta no time Esqueci Ah droga Ela não pode escolher o nosso time Ah Ai Quem é você? O item que você pegou? O HM? Eu sou aquele que deixou dropar Deixou cair Mas eu quero que você fique com ele Qualquer um vai dando HMs assim As pessoas que passam Eu acho que se você não tivesse pegado e passasse Ele não ia te deixar passar Mas eu sempre pego antes de A bola peluda macho Vou matar você Só para deixar Meu sonho nobi mais forte Eu vou matar o familiar dele É Itachi É assim que é a lógica Plim Tadadadá Tá Continuar né Tadadadadá Ih Essa caverna vai demorar Ou se vai Não é tanto Agora que eu ganhei as pedras Não lembrei direito Tchau É mais complicado Quando você é pequeno faz isso pela primeira vez Mas depois não Tadadadá tem que ficar fazendo Esses puzzles de Strand De Canto Da victory road de Canto Acho que é assim Deixa eu ver, acho que é mais um Toma cuidado Ai droga Você achou um meganium Na sua frente A bunda de um meganium Engraçado que o Benifit é olho vermelho E o meganium tem olho amarelo Como funciona isso? Como funúncia? É, acho que tem que se conformar Que não pode ter lógica em pokémon Tipo um peixe virar um polvo Uma coisa legal É que o meganium macho Tem a anteninha maior que o meganium fêmea Coisas de quarta geração Acho que é esse aqui que tem que pegar Tem que vir por trás Porque eu amo vir por trás Tinha que ter Tinha que ter a piadinha Tinha que ter Se não tem a piadinha Agora de ladinho Agora por trás Se não tem a piadinha não Dog, né gente? Tá certo Agora vir por aqui Ahá Eu sou o mestre nesse quebra-cabeça A pedra caiu Agora tem que ver esse aqui Tem tipo um super truque secreto Que você não precisa De todas as pedras Aqui dá pra passar Ai dá Acho que então tem que levar Pra cá Porque Aqui parece que não Mas a gente consegue passar Pronto Só mais um agora Vamo lá Vamo lá Bora 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 Por que tem zumbat aqui? Deve ser gombat Eu ia ser probat Eu gosto do brotossauro Eu gosto de dinossauros Dinossaurios Olha só A gente vai ter que dar a volta Que alegria Felicidade Oi Olha que menagem Ela tá com o olho torto Com um dos olhos Sim O megane de frente Parece que tá de mau humor Olha a cara Odeio passear no gelo É, mas ele deve tá mesmo De mau humor Show Seu pokémon parece surpreso Em tocar no gelo Ninguém mandou Você é burro Você é burro Dinossaurio Você é burro Que é um real Ai ele rindo Ele fez exatamente Na hora que eu falei E pronto Cai ai Ai minhas perna Cala a boca Não liga pra você Pra falar Deixa eu ver Você mandou ele calar a boca Não Ah Aqui não tem Ah tem Aqui Mas não consigo Chega lá Aqui não tem nada Deixa eu ver Deixa eu ver Sinto que já cai um tempinho Aqui Eita Dá pra você voltar e descer Dá pra você voltar e descer Yeah Ae Cadê? Pra baixo Dá um carbons Pra aumentar a velocidade Vou dar Esse Asteróide Vou dar esse esteroide Pra alguém Aumenta a velocidade Do É Doge Porque ele é um ninja Pronto Deixa eu Agora eu tenho aqui Tentar chegar no meio Foi meio fácil Furril Furril Olha é Bem mais difícil Quando a gente se lembra Das coisas Olha a balboa Adivinhei Mas ai a gente faz E é tipo Nossa Isso é tão simples Apostei certo em você Dioguinho Dioguinho não apostei certo Né Olha um item Pro Pro Bola peluda O gelo que nunca derrete Ah não devia ter dado nome De bola peluda Devia ter dado nome De saco peludo É mais engraçado Saco peludo Bola peluda ainda é muito fofinho Qual o problema? De saco peludo? Tem Preconceito Coisas fofinhas Quer saber? Eu vou capturar Esse sóinami Vamos fazer uma competição De quem vai ser o melhor Dos dois Os status Esse aqui Eu vou dar o nome De saco peludo Que é macho Vamos ver Nossa é bem fácil A gente só sofreu pra capturar os bichos até agora E ele praticamente se joga em você É porque ele ama o meu nome Saco peludo Saco É a duplinha É a duplinha Como o Meganio sobe a escada A gente tipo abandonou ela lá embaixo Tipo Ah eu nunca sigo Sobe a escada Então tchau Dogas Dogars Olha o Gorubato Gorubato Finalmente Um no nível certo Ah O que que tem pra cá? Tem que vir por aqui E eu tenho que descer por aqui Yes Avalanche Avalanche Fazer um Cabrum de avalanche Eu já tenho o Pokémon que eu vou dar isso Que é o bola peluda Ou o saco peludo E eu errei o quebra-cabeça Que eu acabei de perceber Eu tenho que Empurrar essa pedrinha um pra baixo Vai bálvula Oi Puxa E aí Aham Boa É um ferro Vou aumentar a defesa Deixa eu dar pra ali Quem com ferro ferre Quem com ferro ferre Com ferro será ferido O Brotossauro é mais defensivo Quem com ferro ferra Com ferro será ferido E eu acho que tá acabando Tá acabando Mas já Ah tem mais aqui Peraí E é o Protein Olha só quanto esteroide a gente tá ganhando Ele aumenta ataque Claro Quem vai ganhar esse ataque É o monstro É a Joana Tô vendo só os esteroide Olha só quem tá ali Não é esse pokémon Que é isso? Que é isso? O que? Kimono grill É o que eu disse que eu falo Kimono grill? É o que eu disse que eu falo É o kimono grill É o kimono grill Oi E você Doug? Oi Bom te ver aqui Para para a verdade As minhas sandálias estão congeladas no gelo Que estou presa Que bom Me ajude Por favor Você pode me empurrar Ah Empurrar Empurrão Empurrão Eu devia ter respondido ou não Você é gentil É no que é ser gentil Muito obrigado Eu acho que eu tô olhando pro meu Ombigo Eu tô meio de pouco Com a cabeça meio Ah não Agora não Eu quero pegar esse item Hum É só você sair daí Sai de sua É que você entrou Já Não precisa sair Deixa eu ver Vai ter que ver o conjunto da obra aqui Não Mas Mas Deixa eu ver Tchuki 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 Ah Consegui Yeay PP up É pra aumentar meu pipi 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 Cadê? Ah não Eu não preciso de nenhum Nenhum dos meus bichos precisa de aumentar o pipi Porque ninguém tem um item Um ataque bom Por que que eu fiz isso? Oh desgraça Eu fico imaginando tipo os pokémons que só tem um sexo possível Tipo o Jinx que só pode ser fêmea Como eles fazem pra se reproduzir? Quer dizer que eles usam os outros pokémons como tipo escravos sexuais Humanos Ai meu Deus Escravos sexuais pra reproduzir? Usam humanos E como que tipo pokémons machos conseguem reproduzir? Humanos Porque tipo por exemplo Machuque 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 assim Não sei se ele só pode ser macho Mas o pokémon que só pode ser macho Tipo como que ele vai nascer um ovinho da espécie dele? Porque Só se ele encontrar um dia Quando os dois pokémons se amam muito Uma cegonha Um Pelipper vem e É um Pelicano Yeeey Chegamos E acabou Fala aí a construção Chegamos na última cidade E eu preciso pegar o meu O saco peludo ou a bola peluda Eu vou ver primeiro Deixa eu fazer uma competição entre os dois Pra ver qual dos dois é mais forte Vero Wintor Vero Wintor Ah o Vero Wintor tem um O item Que cura Congelamento É desse jeito que você tem que pegar uma Oran Berry Nossa, ele tem uma habilidade muito lixo. Só não deixa que você caia e fique apaixonado por outros pokémons. Olha. Qual? Um deles tem mais especial... O Saco Peluto tem mais especial defesa. Mas ele tem uma habilidade muito lixo. O Bola Peluda é neutro, mas ele tem uma habilidade melhor ainda. Eu vou ficar com a Bola Peluda. Mas depois eu vou mudar o nome dele para Saco Peluto, porque é mais engraçado. Tchau. O que você fez? Tchau, matei alguém. Não! Bom. Bom. Então, né, gente? Um minuto de silêncio. Enquanto eu deixo... É, não, peraí, peraí. Igual no futebol. Um minuto de silêncio. Adeus. Começa a partida! Pronto, vamos continuar. No próximo episódio a gente vai ver. A gente vai treinar um pouquinho antes do ginásio, tá? Acho que dá para enfrentar o ginásio agora já, mas tipo, nem a pau eu vou fazer. Nem a pau Juvenal. Eu esqueci o nome do... Do Moça do Sol. Juvenal. Não é Juvenal. Não é Juvenal. Eu esqueci o nome dele. Bom, tudo bem, Moça do Sol. Você vai me perdoar. No próximo episódio a gente vai ver o que tem para baixo. O que tem várias rotas para baixo. Se você for ver no mapa, o seu desgraçado. Você vai ver que tem um caminho bem longo. Olha só quem apareceu aqui. Quem tem é você. Um caminho bem longo. E a gente vai passar por tudo. E sobre o que a gente vai precisar desse treinamento para o oitavo ginásio. Porque esse oitavo ginásio é bem famoso por ferrar muitas pessoas. Tá bom. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.